O que é venho aqui, hoje é pra lá, fique soltando Chegará uma dor, não querem dudar Nem colher de mim, não Esse bicho, o que é venho aqui Depois de nascido, o nosso Feibel resolveu curtir a vida E pra piorar, inventou de ir para o baile funk É o barulho do baile, o barulho do baile É largo o poposão, o poposão no chão O poposão no chão, o poposão no chão Sentou, 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 sentou Ai droga Ai droga Tchau, tchau